Essas cadeiras de rodas foram adquiridas recentemente pelo Rotary Clube de Pato Branco Amizade. Foi através da troca de tampinhas de garrafas plásticas e de metal pelos equipamentos, importantes para dar mobilidade a quem tem limitações físicas. Além de beneficiar quem precisa, a ação é ecológica. Retira as tampas do meio ambiente, material que volta para reutilização nas indústrias. Em dezembro, integrantes do Rotary Clube de Pato Branco Amizade realizaram a entrega de mais cadeiras ao lar dos idosos em Pato Branco. Em 2019, foram emprestadas a 44 famílias. Muitas retornam em condições de uso, outras não. Às vezes a gente consegue reformar e usar, mas às vezes não. Então a gente tem que continuar comprando cadeiras sempre. E há outras também que são para aquelas pessoas que necessitam de uso permanente. Exatamente. Então agora também a gente comprou três cadeiras que vamos focar para quem há necessidade por um período maior, ou quem está assim doente, que não foi um acidente, foi uma doença, ou alguma coisa, enfim, que precisa por um período superior a 90 dias, a gente vai focar essas cadeiras para essas pessoas. O banco de cadeiras do Rotary Clube de Pato Branco Amizade fica na empresa Inviolável, na Avenida Brasil 1054. O objetivo desse projeto é para pessoas que têm necessidade, que não têm por que comprar uma cadeira. E as pessoas muitas vezes não têm veículo para vir buscar essa cadeira. Então, dentro da nossa empresa nós temos três pessoas que estão aptas a fazer a entrega e aí levar essas cadeiras para as pessoas que têm necessidade. Facilitando a vida delas. Com certeza. E esse é o objetivo do projeto, facilitar a vida das pessoas que necessitam.